Sua mãe sempre cuidou de você. Como você retribui todo esse carinho? Neste mês das mães, a C&C tem a solução completa. Forno micro-ondas Electrolux, R$ 259,90. Liquidificador Inox Mondial, R$ 79,90. Itens de cozinha a partir de R$ 4,90 cada. Monocomando para cozinha Deca, seis vezes de R$ 299,90. E a C&C ainda cobre qualquer oferta da concorrência. Vem já pra cá. Sua vida muda com a C&C.